Paulo Betti, tô conversando aqui com ele, era um garoto humilde de Sorocaba, no interior de São Paulo, torcedor apaixonado do São Bento, que sonhava em ser jogador de futebol. Mas cá entre nós, não tinha, segundo dizem, não tinha muito futuro com a bola nos pés. Aí foi aconselhado a largar o esporte e experimentar o palco. Pronto, nascia o ator Paulo Betti. Boa noite, Paulo. Boa noite, o São Bento tá muito bem. Vai jogar hoje. O São Bento tá na Série C do Campeonato Brasileiro, mas com chance de subir pra Série B. E quem é que disse que você não tinha muitas chances em futebol? Isso que eu queria saber. Quem é que disse isso? Eram excelentes laterais de reino com atuações modestas. Eu ouvi falar, alguém me falou aí que teria sido um padre, alguma coisa assim. Padre Martini. Padre Martini percebeu logo que ele não gostava de entrar nas bolas de cabeça. Quando a gente, o nosso campo de futebol lá no Salesiano, eu não era aluno, era oratoriano, que frequentava o trabalho social. Era todinho de terra, não tinha uma toceira de grama e ficava aqueles pedregulhos em cima. Quando você caía, aquilo ralava e a bola era capotão. Você lembra bola de futebol? Claro. Não sei se é só... Capotão. Quando batia um escanteio, você pula de cabeça, uma bola de capotão, cara. Escapotava a cabeça da gente, né? Mas o Paulo está aqui em São Paulo, ele está contando muitas histórias a respeito da infância, da adolescência dele, na peça que se chama Autobiografia Autorizada. Já fiquei sabendo, viajou boa parte do país durante três anos e nós vamos assistir um trechinho? Vamos. Mas o mais importante é que havia naquela época um excelente ensino público gratuito, possível para um menino pobre, mas bonitinho, branco, filho de uma empregada doméstica analfabeta que trabalhava na casa de uma família que tinha alguns livros e seleções do Reader's Digest com suas piadas da caserna. Rir é o melhor remédio, meu tipo inesquecível. Então fui matriculado em uma excelente escola pública gratuita, onde aprendi a escovar os dentes e de onde saí pela primeira vez no limite das quatro ruas de terra do quilombo da Vila Leão. A gente ia para a escola com isso. Que legal, hein? Isso chama-se Arquinho, né? Arquinho. E os meninos iam para a escola. Imagina um menino hoje ir para a escola, o negócio dele fazendo assim, ó. Agora, esse Arquinho, nesse teatro vivo, um dia na estreia eu perdi o controle, porque eu estava acostumado a fazer teatro, eu estava vindo de teatros grandes. Fiz o teatro de Belém, o Teatro da Paz, o Teatro de Amazonas e Manaus. Então tinha espaço para o Arquinho pegar a velocidade. E o Arquinho foi para a pateia. Oh, 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 falei assim, caramba! Minha era uma moleza e agora eu já dominei o Arquinho. Mas a gente descobre que você é um memorialista, não é? Impressionante, porque você anotou, costumava anotar e costuma anotar coisas da sua vida. Eu tenho mania de fazer anotações e quando era menino, por causa das circunstâncias da minha família, o fato de eu ser o único que sabia ler, né, meu pai e minha mãe não sabiam ler e tudo, eu senti que, de uma certa maneira, eu ia ter que contar essa história. Não era previsto, mas era tamanha a curiosidade que eu tinha e como eu ficava abismado com as coisas que eu ouvia, as coisas que meu pai falava, que minha mãe falava, que a minha avó falava, o lugar onde eu fui criado, que era quase um quilombo, que está lá hoje na Vila Leão, a minha casa é o Quilombinho, a casa onde eu fui criado em Sorocaba, virou... Que você mostra, aliás, é muito legal porque você mostra muitas fotos, não é? Nós trouxemos algumas, só para vocês terem ideia, olha lá, Paulo, algumas fotos. Aí você... Ah, esse é eu no estúdio, minha família investiu em mim nessa foto, estúdio era coisa para rico. Olha o Tchego Evara. Você galã. Tchego Evara. Isso, nos anos... Antes de ir para a escola de teatro. Aí, quando eu fiz o Zix com o Celso Nunes, no Teatro Oficina, aqui em São Paulo. Aí, meu pai e minha mãe, eu fiz essa foto deles lá em casa. Minhas irmãs gêmeas Aparecida e Maria, queridas, estão vivas, graças a Deus. Meu irmão Antônio, olha que bonito. Ô, bonitão, né? É, se eu fosse igual a ele, fazia o papel do comendador na novela. Você disse que ele... E era cavaleiro. Cavaleiro? Cavaleiro? Esse meu irmão Antônio era um excelente cavaleiro. E conta-se uma história da minha família que um dia ele foi namorar a cavalo e na volta ele dormiu sentado em cima do cavalo. E só foi acordar num pasto, assim, de madrugada. E tinha se perdido, né? Meu pai também era cavaleiro. Meu pai fugiu com a minha mãe a cavalo e depois, quando voltaram... Naquela época, costumavam fugir, né? Sim. Fugiam e depois já estava feito, né? Daí a família tinha que aceitar. Tinha que aceitar. Nós temos uma surpresa, é claro, para você aqui. Não sei se você vai lembrar que você já foi nosso colega de trabalho. Eu já fui. Aqui tem ótimas lembranças aqui, né? Pode rodar, hein? Quer acreditar? É só ir lá na igreja. É lá que a santa tá. Ah, isso deve ser coisa do Claraval. Deve ser mais um truque dele. Não fala assim, Jeovaldo. Deus pode escutar. Pode até te castigar, homem. Pois que castigue, eu não vou acreditar nisso. E quer saber de uma coisa? Eu vi o Claraval indo em direção da casa do Damião. Todo mundo sabe que eles não se ficam. Eu não garanto que o Claraval não vai matar o Santeiro, hein? Ah, agora você pode falar porque o microfone não estava aberto. Quem é que você reconheceu aqui? Isso é de 1976. Se chama Mistérios das Figuras de Barros, do Osman Lins. Osman Lins. Não foi dirigido pelo Antunes? Acho que foi pelo Antunes. Teve um outro que eu fiz que foi dirigido pelo Antunes, filho. Esse não é do Antunes, o outro que foi? Outro. Mas eu encontrei o Antunes, me abraçou muito e falou, pô, a gente fez junto e tal. Walter, Walter e Gilson Filho, o ator aqui da direita. Chapéu Preto e Noiva... É, Chapetuba Futebol Clube eu fiz. Esse era Chapéu Preto e era do Osman Lins, né? Não, não, o Chapéu Preto e Noiva Branca, eu acho que o Antunes pegou e dirigiu você. É, não, o Antunes me dirigiu no Chapetuba Futebol Clube. Chapetuba Futebol Clube. Do Valdo Viana Filho. Ah, ok. É, grande Antunes, né? Que honra. Eu trabalhei muito aqui, eu lembro de ter feito muita coisa, eu estava saindo da escola de teatro e aqui tinha uma dramaturgia, uma teledramaturgia interessante, a Demar Guerra dirigia, Antunes, né? Muita gente boa. Sorocaba está muito presente, evidentemente, na peça e eu fiquei sabendo que de alguma forma, parece que você filmou lá em Sorocaba agora recentemente, o filme A Fera... A Fera na Selva, que se chama. A Fera na Selva. A Fera na Selva. É. Que tem imagens aí? Tem? Com a Eliane Giardini. Tem. Ah, olha. Está aberto, você pode falar. Esse filme, na verdade, veio de uma peça que vocês ensinaram. Eliane e eu ensinamos. Essa, na realidade, o que está passando é um promo que nós fizemos antes de fazer a filmagem. Não são exatamente as imagens do filme. É um promo. É um promo. Olha, Eliane. Eliane dirigiu esse promo, que mostra bem uma... A gente já se encontrou antes. É. Então, A Fera na Selva nós filmamos toda em Sorocaba e estivemos agora no Festival de Gramado, recebemos um prêmio de honra do Festival, Eliane e eu, pelo nosso trabalho. E estou agora indo para o Festival de Vitória. Estou muito feliz com A Fera na Selva. Estreia nos cinemas. Ainda não sei, porque nós vamos ainda fazer um pouco um périplo pelos festivais, entendeu? E depois eu tenho um trabalho de lançamento que vai ser com a leitura do livro. Nós estamos fazendo um trabalho educativo para colocar o filme. Claro. Então, eu pego na peça, não sei se você viu, eu recolho o e-mail das pessoas. Já tenho 5 mil e-mails. Uma fila grande fica no teatro lá para pessoas que... Eu já tenho 5 mil e-mails. Porque em todo lugar do Brasil que eu fui, eu pego os e-mails. Aí, depois, a gente vai sugerir a leitura do livro. Depois, eu mando o roteiro do filme. E depois, as pessoas assistem o filme. E depois, eu vou oferecer uma plataforma com curso à distância, falando do roteiro, da maquiagem, da iluminação, de tudo que se refere ao filme. Então, vai ser quase que um curso de roteiro para as pessoas perceberem o bastidor do filme. Você tem um pé nessa questão da educação, porque você foi professor na Unicamp. Então, fui professor. Acabei de chegar agora da USP, onde eu ouvi uma... Estou completamente emocionado. Houve uma homenagem ao professor Antônio Cândido. Ao lado da Biblioteca Florestan Fernandes. Houve uma homenagem agora com as filhas do Antônio Cândido ao Antônio Cândido. Eu gosto muito dessa coisa da universidade. Eu fiz a escola de edad dramática. Depois, eu fui para a Unicamp. O Celso Nunes levou o nosso grupo para lá. Então, o negócio da educação, eu não sei, o campus universitário. Essa coisa da troca de ideias, da pesquisa. Eu gosto, eu gosto disso. Ali na peça, eu estou vendo você em reprise de uma novela sensacional, que é Tieta, que está no ar na... Tieta, no stricke. No stricke. De jeito nenhum. Foi um bom trabalho. Muito legal, muito bom. Muito bom esse trabalho. Mas veja o Paulo agora aqui em São Paulo, no Teatro Vivo, sexta, sábado e domingo. Sexta num horário um pouco mais tarde, para o pessoal poder chegar. 21h30. Sábado, às 21h. E domingo, às 18h. Até dia 1º de outubro. 1º de outubro. Querido... Olha, muito obrigado, viu, você ter ido assistir a peça. Nossa, de coração. Foi uma alegria, foi uma honra. Adorei. Como todo mundo, eu fiquei emocionado e ri bastante. Muito obrigado.